Porque eu sei que está sempre ao lado da estrada É desagradável É desagradável, é para casa agora... Não, tem toda a razão Ora, a parte mais difícil da sua vida é a condução? Não, não Explique lá, não tem... Vamos lá então saber, como é que é? Às vezes os carros da frente não avançam, o que é uma chatice Também, também O último arranjo foi de 1600 euros Mas porquê ia distraída ainda? Não, não, não ia distraída Não, não, ia distraída Eu dizia distraída O carro da frente não avança, desagradável Nem o do outro da frente Ai, que horror Foi em cadeia, foi? Bem, uma cadeia de três, vá Bom, Sofia, como é que ia? Para Setúbal E quase foi parar a silva, explique-me lá Não fui quase parar Eu acho que não tem explicação, mas Eu vou tentar O incrível é que eu morava em Setúbal Portanto, era um caminho que eu fazia todos os dias Às vezes é pior Pois Ia completamente distraída E dou por mim Já tinha saído da A12, não é? Já estava na A2 E dou por mim, de repente, passo por uma placa que me diz Silvio se espera por si Eu disse, ó diabo É que se espera por mim, estamos mal Eu não queria que esperassem por mim Silvio não Silvio não E não fazia a mínima ideia onde é que estava Porque Já não sei Mas e a pessoa até é? Completamente Era branca, completa Mas a pensar em quê? Não sei, devia estar apaixonada Ah! Nota importantíssima Porque quando está apaixonada é pior É horrível Então conta-me lá É drama Não é bom, estar apaixonada é bom Eu mas gostei de ver a Sra. Gacelina Na noturidinha queria vir para Lisboa Estava quinta do conto Queria vir para Lisboa Tive que ir dar a voltar para a Mello Mas o que é que me baralha-se dos caminhos Vai a pensar Ah, pois Vai a pensar Vou a pensar Vai a pensar Ou não Ou vai a Recordar Vai no outro exposto de memória Eu também fui para Lisboa ali em Carcavel Estive que ir na volta ao estrel Também As autostradas são uma coisa horrível Pois é O traçado não está bem Não O traçado Os passos sonhos e as autostradas E são coisas que não se compreendem Não se compreendem E eu também sei que tem A reivindicação que deixo hoje aqui no programa É que não gosta que os percursos da autostrada sejam todos iguais Não, não gosto Portanto, gostava se fossem identificados Não, até porque Já me aconteceu várias vezes Sair na seguinte Porque era igual à anterior Era igual à anterior Ajuda um bocado os números Que agora se tem números As saídas Isso ajuda Tirando isso Portanto, estavas com ouro Não sei Sinais sonoros Não sei Mas qualquer coisa que há Está acabado Mas portanto Agora que está apaixonada Portanto A fase do enamoramento Dura sempre Como? Dura sempre Dura sempre Enquanto a relação durar Dura sempre a fase do enamoramento É dramático Do enamoramento e da distração Piora Então o que é que acontece com o está? Mas diga-me lá então Então quando está apaixonada O que é que lhe acontece? Chama sempre o nome certo ao rapaz Espero eu Sempre Vai lá Já não é mal É sempre Porque há sempre aquela técnica Os diminutivos iguais para todos Fofinho Igual para todos Fofinho Fofinho um Fofinho dois Fofinho três Muito bem Não se tem números Fica mal Pode acontecer algum aborrecimento Depois então Fica muito em levada Não é? Depois Mas por exemplo Mas esquece dos compromissos Com os namorados ou não? Não Isso não me esqueço É como no trabalho Também não me esqueço Realizamente nada E o Afonso nunca ficou no colégio Porque se bem que É a carrinha que eu costumo levar a casa O Afonso é o filho O Afonso é o meu filho Também nunca me esqueci de nada com ele Mas coisas como Trocar xampus para maciadores Acontece muitas vezes Aconteceu uma vez levar o Afonso à natação E enganar-me no balneário Que é desagradável Mas isso também Há coisas bastante mais Enfim Não são das mais graves Mas portanto Nunca se esqueceu do Afonso Pendurado Acima da minha irmã Tinha eu 18 ou 19 anos A minha mãe estava numa viagem no Japão E eu fiquei de ir buscar a minha irmã à escola Esqueci Portanto ela tinha 10 ou 11 anos Ficou pendurada Ficou lá pendurada Não havia telemóveis na altura Ela chegou a casa Porque uma amiga minha A viu Ai o que estás aqui a fazer? Estou lá esperando a minha irmã Coitadinha É um trauma A menina ainda lhe fala Sim Fala e sobre isso também E cobra Não é? Não cobra É uma querida É o meu anjo da guarda É o meu anjo da guarda É o meu anjo da guarda Portanto Porque também não pode ir a supermercados Toda eu posso Demora um bocadinho mais Porque ando à procura Daquilo que eu quero Que eu normalmente não sei Esquece 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 Antes de entrar no supermercado Esquece-se até do sítio onde estacionou cá Também acontece Às vezes Porque os estacionamentos São muito mal feitos Naturalmente A culpa A culpa é dos construtores Mas se eu acusei Porque tem cores diferentes naquilo Se aquilo tivesse tudo a mesma cor Era muito melhor Mas a cor é para ajudar A que se fosse uma nova Portanto Tudo igual é que era bom Sim Quanto tempo é que pode demorar A descobrir o carro? Depende do estacionamento Depende do centro comercial E depende do seu cansaço? Também Ah, não tenho a ver com isso Depende muito do seu cansaço Isso depende Quando estou mais cansada É certinho que me vou esquecer De muito mais coisas Olha Sofia, não resistem já Para a sua área profissional Porque trabalha na banca, não é? Sim E portanto, eu imagino Que aqui tem prazos Deve ter Coisas muito rápidas Para reagir E que é preciso memorizar Uma série de coisas ao mesmo tempo Como é que é E não há problemas Não Não há Nunca teve assim um Que me lembre Não, você está distraída agora Mas Que me lembre É como com o Afonso Também não me esqueço De rir grosamente nada Claro, mas porque são os grandes objetivos Não é Sofia? É os grandes objetivos da vida da outra Sofia Não é? Temos duas Sofias aqui Ora, então Como? Sandra É Carla? Sandra Sandra, peço desculpa Está a ver Está distraída Estou distraída Já, mas isto acontece muito Já vai tratar de mim, Sandra É que é É que acontece É que acontece Não Eu os nomes é uma desgraça Mas é uma desgraça Mas também eu tenho que memorizar aqui por dia Uns 15 Pois no dia seguinte São mais 15 novos Portanto Um dia destas É sopa, não é? Que está aqui dentro Já não é Sandra, então Doutora Sandra Diga-me lá O que é que acha aqui do caso da Sofia?